Eu, se me é permitido aqui fazer este comentário, relativamente, enfim, mais àquilo que são os aspectos formais, eu penso que deveria ter sido possível ter, quer dizer, é evidente que a regra está prevista na lei, este ano temos a conjugação particular de uma situação anómala, portanto, em que se conjuga uma realidade que era completamente inesperada, pelo menos quando a lei foi feita, porque quando a lei foi feita em 2006, 2007, vivíamos num contexto de estabilidade de preços, portanto, nunca ninguém poderia esperar que a União Europeia, a área do euro, convivesse com um processo inflacionista desta grandeza, assim, de repente, conjugada ainda por cima, com a circunstância anómala de estarmos a sair de uma crise profundíssima, portanto, estamos aqui a ter também um ano, dois anos seguidos, extraordinários em termos de crescimento real da economia, desde logo, e, portanto, a conjugação destes dois fatores fez com que, de facto, se gerasse aqui uma situação extraordinária. Eu penso que haveria tempo, e houve tempo, logo que a dinâmica de crescimento da economia e do processo inflacionista se percebeu qual seria, de proceder a uma alteração da lei, portanto, introduzindo um limite, enfim, ajustando a própria lei. Penso que a forma como este processo foi conduzido não foi a melhor forma, devo dizer, do ponto de vista da imagem que passou para os pensionistas, para os cidadãos portugueses, acho que não foi a forma. E, portanto, creio que, num momento próprio, dever-se ia ter procedido a uma alteração da lei. Então, agora, assim, da forma como este processo foi conduzido, algo de uma forma um pouco enviesada, pouco transparente, pouco clara, penso que os cidadãos, os pensionistas, sobretudo, ficam com a sensação de que se procurou tornear aqui a lei, e eu acho que isso não é um bom princípio e também não é um bom fim, não é? Portanto, creio que teria sido preferível, se com frontalidade, se tivessem explicado as circunstâncias, o que é que está aqui a acontecer, que é uma circunstância absolutamente extraordinária, no próximo ano já não será assim, pelo menos no que diz respeito ao crescimento real da economia, e, portanto, acho que as coisas poderiam ter sido feitas de outra forma. E, portanto, acho que as coisas poderiam ter sido feitas de outra forma.